Fiz laqueadura, qual é o melhor tratamento para engravidar? O tratamento padrão ouro, ou seja, o tratamento mais indicado para engravidar em qualquer mulher que fez laqueadura é a fertilização in vitro. A fertilização in vitro permite obter os óvulos e fertilizar junto com o sêmen do seu parceiro sem necessidade de a gente ter as trompas permeáveis. Então doutor, mas será que eu não posso recanalizar aquele tratamento mais antigo que existia desde antes da fertilização in vitro? A recanalização das trompas é possível sim, é um procedimento cirúrgico, mas ele pode dar certo ou não. E quando falamos de dar certo, não é dar certo na gravidez, senão dar certo na recanalização. Porque muitas mulheres, elas, por mais que façam a junção dos dois pedacinhos onde a trompa foi cortada, ainda assim elas podem não ficar permeáveis. Quer dizer que ainda elas continuarão, como vocês sempre dizem, entupidas ou obstruídas, ou seja, laqueadas por uma questão da estrutura. Mas, então, toda cirurgia consegue recanalizar? Não sempre. Outro fator importantíssimo é como foi feita essa laqueadura. E algumas pacientes lembram que me comentaram, Doutor, eu lembro que meu médico me deu um tubinho, um frasquinho, e onde tinha as pontas das trompas. Nesse caso, a trompa foi retirada, fica um pequeno pedaço, mas isso só saberemos no momento da cirurgia. Então, se tuas trompas foram retiradas, realmente não há possibilidade de conseguir recanalizar. Mas, se você é uma mulher jovem e você não tem outros fatores que possam impedir, ou as trompas não foram retiradas, talvez sim exista a possibilidade de recanalizar. A fertilização in vitro hoje é o tratamento que tem maior sucesso, maior possibilidade de que você engravide, e quando você engravida com a fertilização in vitro, depois do nascimento, você não precisará de outro método anticoncepcional. Mas, Doutor, e a fertilização in vitro, por que ela é a mais indicada? A grande maioria das mulheres, elas serão mulheres que estão com mais de 34, 35, 36 anos. Quando chegamos aos 36, 37, as chances de gravidez em casa são menores a 15% quando tudo está bem. Então, se eu faço uma recanalização e funciona a recanalização, ou seja, as trompas ficam pérvias, o líquido pode passar, eu terei aproximadamente 15% de chances de gravidez aos 37 anos em casa. Será que não é melhor tentar aumentar suas chances de gravidez sem necessidade de passar por uma cirurgia e você fazer esse tratamento que vai permitir selecionar o melhor embrião e aumentar as chances de gravidez? E em outras situações, por exemplo, Doutor, fiz a recanalização, tudo funcionou, estou com 34 anos, mas ainda não consigo engravidar. Já passaram seis meses ou oito meses. É possível que existam outros fatores. Então, é aqui onde eu quero que você entenda que vir numa avaliação para que eu possa verificar como que está o espermograma, qual que é a tua reserva ovariana, ou seja, se estão acabando meus óvulos e qual é a probabilidade de você engravidar para a tua idade e para a tua situação é importantíssimo. Porque ir para uma reversão de laqueadura sem saber se a qualidade do sêmen do meu marido é suficiente para engravidar em casa é realmente um tiro no escuro. É muito importante saber, então, antes da cirurgia, como que está a saúde da reprodutiva da mulher, por mais que tenha laqueadura, saber a reserva ovariana e do homem ainda mais. Em muitos casos, eu posso fazer a reversão, pode funcionar perfeitamente, mas meu marido precisa de uma ajuda e essa ajuda pode ser até mesmo a fertilização in vitro. Não deixem de consultar para que a gente possa avaliar e definir realmente qual é o melhor caminho para você. Se você fez a laqueadura e ainda não decidiu qual vai ser o melhor caminho para você, deixa teus comentários e nos siga aqui no canal. Amém. Amém.